Esse é o CP-1215, esse é o magenta, mas as demais cores é a mesma maneira de fazer. Aí a gente começa tirando a lateral do lado do chip, solta-se esses dois parafusos para tirar. Tira os dois parafusos. Pode tirar os dois parafusos, tira-se a lateral. Aí do outro lado solta-se só esse parafuso de baixo. Após soltar esse parafuso, aí a gente desencaixa. Depois desencaixado, tira-se o cilindro e o rolo PCR. Essa parte já está desmontada. Agora a gente vai para a parte do reservatório de pó. Que é a lixeira. Não, a lixeira é essa. É essa aí? É essa aqui. O reservatório é onde a gente vai colocar o pó bom. O pó bom. O pó bom. Aí solta-se esse parafuso dessa lateral branca. Tira-se essa lateral assim. Aí tira-se esse rolo que é o rolo PCR, é um rolo magnético. É um rolo de espuma, mas faz a função do rolo magnético. Rolo de borracha, mas... Aí, por último, a régua de... a lâmina de dosagem. Aí, depois de retirada a lâmina de dosagem, só limpar as peças. Ligar a mão aqui, mano. Toda a luz. Para forderência. Já sei. 는지 meungen gravar também. Toda a luz da luz da brava Empressinha, muda a Veja. Péssuku da água pret fertility. Testamento deciamovels. Desaf�� de choseceu a 설 Kreis de T setup. Cerro de Budget humano Cabra. em mermaid Louis Cadre. Vamos lá. Aí, após limpar, também vamos fazer a limpeza das peças, álcool isopropílico. Cilindro. E a lâmina de dosagem a gente se limpou com álcool. Tomando cuidado para não danificar essa lâmina, que ela é um alumínio bem fraquinho, se tortuou já tem que substituir, então tem que tomar bastante cuidado. É igual aquela borracha da outra, das outras regras. É, isso aqui fica no lugar daquele silicone, né? Esse silicone é um metal. E após limpar aqui, a gente pegamos o pano e limpar os outros dois com água. Então, primeiro o PCR, e após o... Esse rolo que está no lugar do rolo magnético, só que ele é de borracha, né? Então a gente limpa ele com água. Depois de limpar, a gente começa a montar. Sempre começamos a montar pela parte do cilindro, que é o PCR. Uma lixeira. Isso. Lixeira. PCR. Também nós passamos um pouquinho de talco, para que não venha acontecer de travar. E detalhe, se esse travar, ele quebra essa lâmina aqui, porque essa lâmina aqui é um pouco mais fraca, né? Então quando trava, ela quebra. Então é por isso que é sempre bom estar lubrificando. E depois de lubrificar, nós encaixamos o cilindro. Aí essa parte, por enquanto, está montada. Agora nós vamos colocar o...